Se vocês acham que o Manu deve raspar a cabeça pra ficar no Team Wizard, deixa um joinha. Parece uma pizza, seja feliz. É sério cara, olha os garrinhos. Até parece, né cara? Lindo no cruz, né mano? Pizza, velho! Então é isso aí galera, faltando um dia pro show. Vamos avaliar nossos meninos e meninas. E vamos passar o nosso feedback. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vamos, temos que dar um troço lá, a porta da saúde, né mano, se não headquarters é do meu Fuel conventionalющim total. Vamos pra tudo, vai! É esse aí galera, faltando um dia pro show, vamos avaliar nossos meninos e meninas e vamos passar o nosso feedback. Bora braguinha! O Monteiro não é do nosso time de base, mas ele é atleta do Cruze, então ele vai competir acima de 102kg, então ele já está aqui para a gente dar uma olhada para o Cruze também finalizar ele, então a gente vai colocar nesse vídeo também para vocês darem uma olhada no físico acima de 102kg, a gente vai ter o Aroldo até 90kg, a gente tem o Argel até 80kg, então tem um bodybuilder de cada categoria. Lembrando que a gente fez aquele vídeo mostrando os atletas de base, já para mostrar eles aqui na ação. Hoje os seus atletas já começaram a comer, os meus, a Amanda já começou a comer desde quarta-feira e o Aroldo ontem eu deixei ele passando fome ainda, vai comer só hoje. O Aroldo está de castigo. Apanhou ontem o corpo, agora a gente vai começar a comer. Apanhou ondesse a sítico, ele melhorou bastante. Não, ele equilibrou bastante o físico dele. Ele equilibrou bastante. Só... E ganhando maturidade agora. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas as pernas estão com bastante profundidade de corte, sartório e tal. A luz está bem... está bem clara aqui. É, não está... É mais difícil de ver, mas os cortes dele estão... Devento. Tá mais cheio, é o músculo mais vivo que tá, né? Que bom, muito bom. É, outra perna, né, desde o começo da semana, então para só. Outra qualidade. O bicho é tão branco e posa que começa a ficar vermelho, né? Então... Não, até doeu, meu mano, cara. Tem que dar uma coisa de sol para te ver, pô. Tem que botar uma câmera de bronzeamento no CT, cara, eu falei. Confiante? Bastante, mano. Se Deus quiser, o título vem, vem com força. Então, cara, a Isa, a cor dela ficou uma cor muito bonita, ela bronzeada. Mas ela ainda passou uma tinta ainda depois. Passou, mas... Você vai deixando bronzeada. Porque aqui nos Estados Unidos tem academia que tem câmerazinha, né? Que você faz. Daí eu fui fazendo durante a semana, durante o mês todo. Aí depois você passa e fica... Isso que é bom fazer. Você tem que deixar 360... Tem que começar hoje já, para o campeão que nem. Porra, valeu, os carros, maior gente boa. Aqui a gente fez um processo reverso daquilo que a gente fez, ó. Ela ouviu que tava puxando muito. Porque, assim, ontem ela falou assim, ah... O que que ela faz aqui, né? Por isso que eu vou até colocar aqui. Ela não usa adoçante, ela não usa refrigerante, ela não usa nada. Aí, tipo assim, eu nem tô puxando tanto na dieta dela, mas pra você ver o quanto que essas coisas se viram lá. Olha a diferença. O físico vai fluindo, fluindo, fluindo. Ela falou, ó, tô sem usar. Ela falou, não, você é well, você pode até usar um pouco, porque isso vai fazer bem. Ela faz muito, ela extrema tudo. Então, eu falei, ó, não tô descontando a minha dieta, eu não vou fazer. Aí, você vê, eu fiz pro fluindo. Então, essas últimas duas semanas que eu fiquei sem ver ela pessoalmente, eu fiz duas vezes, pum. Aí, quando eu vi ela pessoalmente, no CT, coloquei comida e não tirei o sal. Você vê, eu não tive bastante água e não tive sal ainda. Pra dar uma aguadinha nela. 250, não é? É, bastante. Pra uma menina. Uma menina pra cá, né? 250 numa refeição, pode ver que não dilatou nada. Olha, ela tá comendo beijo pra cá. 9,4. Tô 9,3 e... 300, 200 agora. Não deu pra dar pra... Deu pra puxar, por favor. Só pra puxar pra tá mais, né? Tá bem melhor. Tá, pode ter um físico muito bom, encaixa a pose muito bem, segura muito bem as coisas. A gente deu uma puxadinha a mais, um dia a mais. Às vezes eu gosto de acabar dois, três dias. A não ser que tivesse que bater o peso, mas nessa a gente não veio pra bater o peso, mas aí eu dei uma segurada um pouco mais. Até porque se forçar, daí você vai perder mais um tempo pra ajustar, arrumar a casa, pra depois... Exatamente. Não vale a pena. Deixei fluir. Falei pra ele, nesse a gente vai 80%, depois no outro a gente puxa mais, e daí vem carvando com a nossa frente. Ah, mas 70% ele tá assim, e 100% vai... Vai vir... Confiante e principalmente, né? É mais importante o feedback positivo desses caras do que o próprio título. Então, feliz e vamos pra cima. Marcha! Passa um detergente neutro, toma banho com detergente neutro, e aí espera secar bem, e aí depois você passa o protan de base. Passa um protan de base, espera umas 4, 5 horas, toma um banho rapidão, tira o excesso, porque o protan vai pegando cor, ele vai escurecendo. Aí você retoca essa base, e aí no dia seguinte você soporta com eles. Porque você não tem base, e demora horas pra tinta absorver. E aí quando você for soar, se tua pele não for muito boa, você perde tudo. Esse pacote, 30 gramas de geleia, e 150 ml de água. Mas quanto aconteceu da outra refeição? Eu fiz três. Eu fiz três. Você fez três da hora que acordou? Essa é a quarta. Tá, você tá fazendo a cada duas horas e meia. Eu comecei sete e meia da manhã, sete e meia, nove e meia, meio-dia. Dois e meia. Dois e meia. Dois e meia. Tem quantos gramas de arroz? Oitenta. Oitenta. Um, vinte e quatro, mais vinte e quatro, quarenta e oito. Cara, vai dar aí umas sessenta e cinco, setenta gramas de carbo. Ah, mas sessenta gramas de carbo. Com a geleia? Mais a geleia? Essa geleia é light ou não? É sem açúcar. É sem açúcar? Não, tem pouquinho dele. Vai dar sete, dez gramas de carbo. Só arroz, frango e mel. Cara, a gente, depois da pesagem que o Cruz falou pra atualizar, mandar o vídeo pra ele e ver o que a gente vai comer. Então, dependendo do físico e dependendo do peso, né? Tipo, o peso tá baixando, a gente tá comendo, o peso tá baixando. Então, é sinal que a gente vai colocar mais comida, né? E tá puxando mais, né? Não, não, já tá batido. Eu tô com setenta e oito, setenta e nove e o peso da categoria até oitenta, né? Então, tá batido o peso. Tá melhorando. Tá bem melhor do que tava na quarta-feira. Tá melhorando. Tá melhorando. Legal. Tá melhorando. Tá bem melhor do que tá na quarta-feira. Ela melhorou bastante. O trabalho foi feito, não tem muito pra fazer. Aqui eu tô com a roupa, né? Aumenta e um ponto e seis. Um sete e cinco. Um sete e cinco? Não, um sete e seis. Um sete e seis. Vai se esticando aí. Um sete e meia, oito. Um sete e seis e seis. Um sete e seis. Um sete e seis. Um sete ali e um sete. Não, não, a altura não é que o Cruz falou pra mim comer um, pensou? Estava meio... Ah ok, estava sobrando quanta coisa? Estava tipo 600 gramas e ele falou pra comer uns 300 de arroz e 300 e meio de água, né? Aí ficou meio na tampa. Aí que eu estava com a bexiga cheia também, né? Eu sabia que... É que o Braguinha ele pediu... O Braguinha ele pediu ali como é que tá, tá apreensivo? Não, não, o peso tá batido, o trabalho foi feito, né? Tranquilo! Tem que cortar outra parte... Temos que cortar as unhas, cortar o cabelo, raspar a barba. Foi no banheiro, fez um chifio e baixei 300 gramas. 300 gramas. Chegou? Chegou a baixar. Daí ele foi... Isso, foi carbando de leve. Só que hoje eu tive que fazer, eu tive que até fazer um processinho de sauna hoje de manhã, uns 30 minutos, porque ele deu uma estabilizada ali no peso, segurou e não tava querendo baixar, né? Ontem ele foi... Tá legal agora no físico, de manhã pra agora. Só você andando ali, o posterior de perna tá saindo um pouco mais, a dorção tá mais... Não, posterior e glúteo eu acho que nunca entrou como já chegou agora, sem carbar, nunca ficou na vida. Dá pra dobrar não, é? É isso. 874, né? 874, o número da vitória. O número do overall. É isso. É isso. Vai comer agora? Comer, encher o bucho agora. Manda mensagem pro Cruz ali, ver o que que ele vai passar. Tô na esperança de dormir sem fome, depois de uns 3, 4 meses. Dormir de barriga cheia. E é isso aí, cara. É isso. Vamos pra cima. Valeu. Fala galera, batemos o peso aqui, já tá tudo certo. Número 876, e é isso aí, vamos pra cima. E vai comer agora? Vou, vou comer. Vou atualizar o Cruz agora e provavelmente mais uma refeição de arroz com frango. Um pouquinho, só um pouquinho de proteína, né? Pra não embaçar o físico. E é isso aí. Calmado, explica pra mim, o que que o dono passou pra você depois que a gente chegou ali? Então, hoje eu já tô comendo bastante, acho que no total do dia, assim, só de arroz, mas foi 750 gramas de arroz e no final do dia eu acabei de ficar sabendo que vai rolar uma pizza aí hoje. Vai ser bom, né? Sim. Você comeu só arroz ou teve alguma proteína aí? Eu tô comendo salmão e tilápia. Tá bastante? E o Whey também, tô usando o Whey. Usei duas vezes o Whey hoje, 75 gramas de salmão na minha segunda refeição e eu ainda não comi a tilápia, mas agora vai ser mais 75 de tilápia também. E a água? Tá bastante? Tô com 4 litros. Ele quis manter a água alta. Até o final do dia, você tá fracionando? Sim. Não, são 4 minutos total. E ele vai te passar treino alguma coisa? Não, a gente não treina. A gente viu tua perna bem cortada e aí ele tava preocupado em tentar dar uma escondida nisso pra amanhã. A gente tá tentando acertar isso nessa questão do sódio, da água, nessa manipulação aí da finalização, mas o treino mesmo, nada, ontem mesmo eu fiz um estímulo em glúteo, mas assim, muito de boa mesmo. A gente ontem foi full superiores, um pouquinho, mas tudo bem de levinho assim. E agora, antes de você vir, você viu teu físico, né? Ou mandou foto pra ele? Sim. E deu uma escondida nos cortes ou tá entrando mais? Como é que tá? Deu uma enchida boa, então já a gente tá conseguindo dar uma escondidinha assim. Não tá brotando veia, nada. Não, isso não. Essa é a dificuldade, porque se ele põe mais carbo, enche demais, desidrata. Aí a pele cola, fica mais vascularizada, fica com mais corte, ela corta muito, como vocês viram de manhã, né? De todas as finalizações que o Donaire tá fazendo agora, a dela com certeza é absoluta mais fácil. Por ter uma perna boa demais, ele tem que achar uma solução pra deixar uma perna muito boa não ser boa. Ok? Estou passando por assim. Eu tô André jogando como eu estou em casa. Tá muito mais cheio. Dá pra você fazer uma bomba de sol de hora, fazer pra ele comer e amanhã deixar a ele De boa. De boa? Ou vou fazer ele comer amanhã. Parece uma pizza. Seja feliz. É sério, cara. Olha os caras nem pedindo. Até parece, hein, cara. Vindo no cruz, né, mano? Pizza, velho. Se para, nem depois é o campeonato. O cara vai dar uma pizza, imagina? Pode ser um teste. Pode ser um teste. Pode ser real. É verdade, cara. Pode pedir. Ele tá mudado. Ele tá mudado. Eu sou quadrado, cara. É um novo slogan. Muito bom. Cara, você fez quantas refeições? Você fez só uma depois da pesagem? Só uma. Mas você treinou? Você fez sábado? Eu fiz a perigosa ali uma hora antes da pesagem. Tua balança tava errada, né? Não, acho que tava errada. Não, meu balanço tava errado. Que daí deu uma emoçãozinha ali na pesagem. O que a gente fez foi de manhã. Depois da primeira refeição, ele treinou. Aí ele fez mais uma refeição. Ele fez sauna. Tá. E aí ele foi pra pesagem. E aí uma hora antes ele comeu. Quanto tempo de sauna que ele fez? Trinta minutos. É, você encaixa ela, ela marca. Daí você arma a pose em cima e você perde ela. Eu acho que você tá se mexendo muito na pose, entendeu? Você tem que travar mais a pose segura. Porque quando você trava a pose, ela marca toda. Tipo assim, é melhor você segurar ela que você ficar sambando. Então você tem que manter o árbitro olhando pra você o tempo todo. Porque se você muda, às vezes o árbitro olha pra você bem na fase relaxada. Ou ao menos encaixada, é isso que vai ficar na mente dele. Então o amador, o amador é assim, primeiro a posar e o último a sair da pose. Pra todo momento que eles olharem pra você, você tá travado. Entendeu? Não pode dar margem. Já vi nego perder por enrolar pra posar e ficar sambando muito na pose. E assim, tá cortando bem a perna. Então trava e segura. Mantenha. Aí você muda depois um pouco alguma coisa, mas... Fornece mais musculoso só pra dar passo pra frente, mas trava bem a pose. Muito queijo é ruim. Ah, tomzinho é da hora, cara. Tom curto pra cara. Tom, eu gosto. Daí tem que pedir uma calabresa porque daí é... Sal, né? Calabresa também é top. É uma calabresa com queijinho, ou não? Não, eu prefiro sem. Só um pouquinho de queijo. Não tiro queijo, mas... Não gosto de pedir quatro queijos, entendeu? Mas você dá a calabresa paulista que é sem queijo, só molho de tomate, cebola e calabresa? É, eu prefiro dela. Mas você come essa? Só se mandar. Eu tava, eu ia competir, porra. Ele ia competir. Os caras... Eu dois dias fudidos, os caras dele comer sorvete e panetone. Você vai barba suja com ele? O Cruz? Não. Só açaí, acho. É. Mas a gente usa açaí. É, mas é... Sorvete, acho que uma vez a gente usou. É, sorvete e açaí. E aí era salmão e batata, basicamente. O café da manhã ele gosta, não tem o que fazer. Ele curte o café da manhã dele lá. E não, não precisava, né? O Cruz come pra um caralho. Eu não lembro, nunca pizza, hambúrguer, nunca, né? Acho que o Cruz preferia não comer. Se você falasse, bora pedir uma pizza, ele... As únicas vezes foram bem poucas que ele pediu lixo era calzone. Eu fiz refeição ali, eu precisei implorar pra depois. É o tempo. A vez que a gente subiu no Arnold, eu acho que eu tava uns 21 dias, toda a última refeição, eu comia calzone a noite. Aquele... Que a gente fez em 11 dias, é. Deu mal bafafado, parece. Deu bom? Fiquei em segundo, né? Falando que quer fazer a preparação em 3 dias. Era o... O Arnold que foi da Elite Pro, da FBB. Finalização com o calzone. É, mas eu me preparei em 11 dias, né? Se preparei em 11 dias. Fala palco, Fabrício. Uma vez eu fiquei postando sorvete também, esse cara... Carpud. Fala palco. Fala palco. Fala palco. Fala palco. Fala palco. Mas... Só pelo fato de tá soando, né? Eu sou 80 assim nas outras novinas dele, né? É, eu sou comigo lá e não soau nada. É isso? Isso. Que horas que... Fecha a sonda... Que horas? Dá pra fazer uma meia hora. Ele tá sem sódio? Tá saindo. Vai sair pra caralho. Tá saindo. Maior de... Você vai e escolhe a calabresela, escolhe o outro sabor. Vem qual pizza que você quer aí. Pra pedir já. Vem uma massa fininha aí. Vem a massa fina. 40 kg, sem borda rechada, até dois sabores. 80 pilas. Um metro. Só quero o meu braço. E aí, pode comer quantos cobrados do pizza? 6 fatia. 6 fatia? 6 fatia? 6 fatia, então. Olha, ele tá muito bonzinho. Tô, ó. 30 centímetros é esse aqui. Pega melhor, pega melhor. Se sobrar, pegar uma de 40 sobrar. Se sobrar, Manu come, pô. Exatamente. É melhor sobrar. Ô, Manu, você não entendeu, Manu, pô? Vou mandar pra você. Mas eu falei rúcula e tomate seco. Pô, daí eu não colo. Tá, eu vou pegar calabresa aí. Calabresa sem queijo. Calabresa sem queijo. Ah, vamos se f***. É, vem calabresa, não bota tudo. Isso aí não é lixo. Qual que você quer? Vai pedir ali? Não, não, não. Para, né, Manu. Você vai comer aqueles salgadinhos lá, vai dizer que você faz dieta agora. Vai, cara, vai. Acabei de falar pra você na academia, cara. Agora eu vou... Vou ligar meu modo de usar o botão shape hoje, caralho. Não, eu como calabresa. Eu como calabresa e atum. Você tem que ser boa. Tá, então vamos pegar uma atum. Eu também vou. Eu falei pra ele que eu achei que deu uma suavizada na minha perna, que tava bem mais fundo. Vamos fazer ela comer e tomar água. Eu vou tentar dar uma embaçadinha nela. Amanhã a gente... Você vê que a perna tava mais soltinha de manhã, né? Agora ela já tá mais... É. Eu só toro e toro. Nossa. Comi pra caramba. Comi já 750 gramas de arroz, não foi? Mais um biscoito de arroz, mais uma mão. Foi geléia. Geléia. Tô comendo. A gente não comia até no meu off inteiro. Eu comi hoje. Dá pra comer. Dá pra ser um cara comida. Dá pra comer. Mas vai dar pra dar uma embaçadinha mais do que tava, entendeu? Vocês viram na quarta. Então vai dar pra... Mas tá dando certo de hoje até agora. É, então. Tá fluindo bem. Um dia eu vou deixar comer também. Pode pedir. Pode comer igual o bodybuilder aí. Vai puxar tudo. Como eu vou colocar, eu não vou colocar mais. Só rango de arroz, tá? Dei amanhã eu acordo com ela. Deixa ela... Só de boa. Só biscoitinho de arroz se precisar. Amanhã. Pode comer. Vou pegar uns 3, 4 pedaços. Só evita o queijo, tá? Ela controla bem fácil. E se eu fazer comer agora, por mais que... Ah, pode saltar mais veia ali e tudo mais. Eu já venho conseguindo durante o dia dar uma embaçadinha nela. Então eu mantenho o mesmo processo agora, entendeu? Então eu não tô tirando a água igual eu estaria tirando igual eu tô fazendo com a gel, por exemplo. E deu um limite pra ele cada refeição. Então pra ela, eu dei um tanto a mais pra ela comer, tomar durante o dia todo, entendeu? Então... Agora ela vai comer, vai dar uma puxada a mais e amanhã, dependendo do jeito que quiser, se ela precisar comer mais, eu faço ela comer mais. Mas daí... Aí alguma coisa, não pizza mais, daí alguma coisa ali do café da manhã, ou segurar no biscoitinho de arroz. E aí, o que significa que o café da manhã eu vou chegar mais cedo lá, né? Já viu, né? O cara comendo tudo bolinho de chocolate e eu ficando mais vascularizado, né? É isso. Fecha o vídeo aí pra nós. Então é isso aí, galera. Se vocês puderam acompanhar o dia dos nossos atletas, um dia antes do show, comendo aquela energia positiva. Está chegando o divisor de águas pra eles aí, rumo ao Vistério Olímpia Brasil. Continuem acompanhando, que amanhã tem mais conteúdo pra vocês aí. Se vocês acham que o Manu deve raspar a cabeça pra ficar no Team Dark, deixa um joinha.